Que Deus abençoe queridos irmãos, pastor Rivair falando com vocês, aqui estamos mais uma vez para aclamar a Deus em seu favor. Eu tenho certeza que neste momento o braço forte do meu Deus já está estendido para te ajudar, para guardar você em todos os momentos. Você já sabe meu querido irmão, minha querida irmã, que quando a mão de Deus ela vem para fazer homem nenhum pode impedir e neste momento eu te convido para orar juntamente comigo. Eu te convido a aclamar a Deus juntamente comigo, eu te convido para colocar tudo nas mãos de Deus e certamente os teus olhos verão as mãos de Deus pelejando e agindo por você. Porque ainda que o homem diga não, ainda que a sociedade se levante e diga não, Jesus já se levantou e já disse sim. Porque quando Deus ele vem para fazer, você já sabe que homem nenhum pode impedir. E olha meu querido irmão, o agir de Deus vai ser tão grande na sua vida, mas tão grande na sua vida, que muitos olharão e ficarão surpresos em ver que a mão de Deus ela operou por intermédio da oração. A oração de um justo pode muito em seus efeitos. É isso que você precisa entender. Que neste momento de oração, Deus vai mover as mãos em seu favor. Salmo 91,6, hoje nós estamos cada dia lendo um versículo. A Bíblia diz, nem peste que ande na escuridão e nem mortandade que assole ao meio dia. O salmista fala, meu querido irmão, neste salmo, ele está referindo, olha presta bem atenção, o salmista fala de mais dois perigos que nos assolam. Os nossos dias, coisas terríveis, tem vindo sobre a face da terra. Ele está falando acerca das pestes que se transmite de modo invisível, pelo ar, pelo toque, pela água, o outro meio. E nos paralisa diante do terror de ter sido contaminado e está na estrada da morte em rumo ao sepulcro. O nosso Deus, ele vem para nos livrar disso tudo que eu acabei de falar para você, das pestes que transmite de modo invisível. Que os seus olhos não estão vendo, mas os olhos de Deus estão contemplando. Nós entramos em lugares que muitas vezes, meu querido irmão, minha querida irmã, nós não imaginamos que o perigo está ali. Nós não imaginamos o que pode acontecer ali. Mas o nosso Deus, ele já está vendo os perigos invisíveis. Você não vê as artimanhas do diabo, mas o nosso Deus, ele vê. O mundo espiritual é totalmente do mundo físico. O mundo espiritual, o inimigo, ele atua em lugares que você menos espera. Pessoas que estão neste momento com o coração aflito, o diabo soprando no ouvido para tirar a vida de alguém ou para tirar a própria vida. É o inimigo atuando no mundo invisível e as pessoas estão dizendo, é normal, isso aí é normal. Meu filho, normal não é, é uma batalha espiritual que será vencida através da oração. Nós vamos orar a Deus agora. Nós vamos pedir a Deus agora para que Deus te conceda vitória. E ele vai dizendo ainda no Salmo 91,6, acerca da mortandade que assola o meio-dia. O diabo tem um espírito que trabalha no meio, para desanimar, desmotivar, parar os projetos e os sonhos das pessoas. Você está entendendo? Olha que coisa terrível, como inimigo ele atua. O salmista fala da mortandade que assola o meio-dia e que vem de modo visível, mas incontrolável. Nós sabemos que ela está ali, mas não podemos fazer nada. As nossas forças são limitadas. Ela vem para destruir. Estamos, queridos irmãos, vivendo dias nesses momentos tão difíceis, que todos os dias o inimigo tenta de todas as maneiras atrapalhar a sua vida, atrapalhar a sua casa, atrapalhar o seu lar. Mas o nosso Deus, ele está sendo muito claro neste Salmo 91,6. Ele está sendo muito claro, meu querido irmão, falando comigo e falando com você, que não devemos temer nem peste. Ainda que venham as pragas sobre a terra, ainda que venham os inimigos sobre a terra, ainda que o diabo cria outras pestes, outras pragas, nós não vamos temer porque a mão de Deus já está estendida para nos guardar. Nós não vamos temer aquela mortandade que assola o meio-dia, que vem sobre a sua vida, o diabo quer atuar no meio para desequilibrar você, mas já caiu por terra porque o nome do nosso Deus, ele vai ser glorificado através da oração. E ainda que o inimigo, ele tenta de todas as maneiras atrapalhar a história de vida que você está vivendo, ele não vai conseguir porque o braço forte do meu Deus já está chegando para mudar a história de vida que você está vivendo. Não temas, não temo espanto noturno e nem seta que voe de dia. Meu Deus do céu, é tremendo esse Salmo, hein? É tremendo esse Salmo, meu querido irmão. E o Salmo 91,6 nos mostra uma segurança tremenda do nosso Deus enxergando o que nós não enxergamos. Do nosso Deus nos livrar, meu filho, em todos os ambientes. Lembra desses tempos que passou acerca da pandemia? Quantas pessoas infectadas que esteve próximo a você? Pessoas que desceram até a sepultura, pessoas que perderam a sua vida, pessoas que estavam ali, meu querido irmão, enfrentando a pior batalha da sua vida, entubado e pessoas que estavam ao seu redor. Deus te livrou, não permitiu que você pegasse esta enfermidade. Por quê, pastor? Porque a obra que ele tem contigo é grande. Para que se cumpra esse Salmo 91,6 na sua vida. Nem peste que ande na escuridão. Está invisível, mas os olhos de Deus está vendo. E Deus estava estendendo as mãos em todos os lugares onde você via e onde você ia. Ia para o mercado, Deus estava com as mãos estendidas. Ia para o trabalho, Deus estava com as mãos estendidas. Pegava o metrô, Deus estava com as mãos estendidas. E você está pensando que Deus mudou? Ele não mudou. Ele continua sendo o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Neste momento eu já te convido para orar juntamente comigo mais um dia desta poderosa campanha, a campanha do Salmo 91. Nem o mal entrará na sua casa, nem o mal entrará sobre a sua vida, porque o meu Deus já está com as mãos estendidas para te livrar e para te guardar. Crer nessa promessa, vamos falar com Deus. Maravilhoso, eterno, soberano Deus, aqui estou mais uma vez. Já clamando com milhares e milhares de vidas, meu Deus, que estão sofrendo, precisando de um milagre, meu Pai, das suas mãos. Ó Deus, que faz coisas grandes, estende as tuas mãos, meu Pai. Honra, meu Deus, a fé deste povo que está clamando juntamente comigo, meu Pai. Ó Deus, que move as suas mãos. Senhor, quando o Senhor vem para fazer, homem nenhum pode impedir. Muda, meu Deus, a história desta mulher. Muda, meu Deus, o cativeiro deste homem, meu Pai. Meu Deus, quantas pessoas que estão neste momento, meu Pai. Precisando muito de um milagre das suas mãos. Aqui estou, de joelhos dobrados, orando pelos teus servos. Apresentando, meu Deus, a vida do teu servo. Repreenda, meu Deus, a angústia. Repreenda, meu Deus, a solidão. Repreenda, meu Deus, a depressão que tem assolado, Senhor, a vida desta pessoa, meu Deus, que não está suportando mais a batalha que está enfrentando. Meu Deus, quantas vidas orando, quantas vidas que estão clamando, quantas vidas que estão suplicando neste momento, meu Pai. Porque sabe, meu Deus, que as suas mãos é poderosa para transformar a situação de vida que ela está vivendo. Honra, meu Deus, a fé de milhares e milhares de vidas, meu Deus, que estão orando e clamando juntamente comigo. Meu Deus, nesta batalha que ela está enfrentando, meu Pai, eu já estou vendo o Senhor entrando, pelejando, livrando, guardando e ordenando esta grande bênção. Meu Deus, seja com os teus servos, que neste momento meu Pai está orando, que neste momento meu Deus está clamando, que neste momento meu Deus está invocando o teu nome. E bem certo nós estamos, meu Pai, que o Senhor vai desfazer as obras do inimigo e vai decretar a sua grande vitória. Meu Deus, que nesta noite, meu Pai, o seu nome venha a ser glorificado, trazendo paz, meu Pai, dentro desta casa. Trazendo alegria, meu Deus, dentro deste lado. Trazendo, Senhor, o consolo para a vida destas pessoas que estão orando comigo neste momento. São muitas vidas, meu Pai, que não suportam mais viver do jeito que está vivendo. São muitas vidas, meu Pai, que estão neste momento suplicando, cheio de fé, clamando, meu Pai, pedindo, Senhor, a tua misericórdia. Meu Deus, eu tenho certeza que neste dia de hoje, meu Pai, hoje, quinta-feira, as tuas mãos já estão estendidas para transformar as lágrimas do que chora. Alegra, meu Deus, o coração deste povo que está na fé. São muitas pessoas que estão te pedindo. São muitas pessoas que estão te invocando. São muitas pessoas que estão apresentando, meu Deus, as suas vidas nas mãos do Senhor neste momento. Realiza, meu Pai, este grande milagre, meu Deus, agora. Realiza, meu Deus, este grande milagre na vida deste povo, meu Pai, que está na fé pedindo, suplicando, crendo, meu Deus, que a resposta chegará das suas mãos. Meu Deus, as tuas mãos estão, Senhor, livrando, meu Pai, esta mulher, livrando, meu Deus, este homem. Como diz a tua palavra, meu Pai, que o livramento chegaria. Traz o livramento para este povo. Traz o livramento para esta família, meu Pai, que está suplicando neste momento. Que está cheio de fé neste momento. Que está, meu Pai, neste momento, Senhor, de joelhos dobrados, meu Pai, pedindo, meu Deus, uma resposta do Senhor. Olha aí, meu Deus, quantas pessoas que estão necessitando, meu Pai, apenas de uma resposta do Senhor. O Senhor responde, meu Pai, a oração do aflito, a oração do necessitado, a oração do desesperado. Trabalha, meu Deus, em prol desta vida. Trabalha, meu Deus, em prol deste lar. Trabalha em prol deste homem, em prol desta mulher, meu Pai, que está de joelhos dobrados, com a fotografia do filho nas mãos, levantando e apresentando, pedindo, meu Pai, a tua misericórdia neste momento de oração. Ó Deus, que fazes. Ó Deus, que honra. Ó Deus, que peleja. Meu Deus, coloca as tuas mãos, Senhor, e não deixe o inimigo, meu Pai, prevalecer de pé diante deste povo. Vai repreendendo, meu Pai, todas as artimanhas malignas e maléficas, meu Pai, que têm sido colocadas no caminho desta pessoa. Ó, meu Pai, a vida desta pessoa virou da noite para o dia, de perna para o ar. Mas agora, nesta oração, ó, eu já estou vendo pelos olhos da fé, meu Deus, coisas grandes acontecendo por intermédio da oração. Ó, a oração que move as suas mãos, a que estamos fazendo. A oração, meu Pai, que dá livramento, Senhor, para esta pessoa que está na estrada, no seu local de trabalho neste momento, meu Pai. São muitas pessoas que estão de joelhos dobrados, meu Pai, suplicando, cheio de fé, meu Deus, ainda, Senhor, que o homem diz não. O Senhor já está dizendo sim. A última palavra, meu Pai, nós estamos confiando que vem do Senhor. Nós estamos crendo que vem do Senhor. A última palavra, meu Pai, não virá das mãos do homem. A última palavra, meu Pai, não virá das mãos da mulher, mas virá das tuas mãos. É as tuas mãos que faz, meu Pai. É as tuas mãos que realiza, Senhor, o milagre grande da noite para o dia. Ó, Deus, que atende a nossa oração. Ó, Deus, que move os céus e faz do impossível se tornar possível. Toca, meu Deus, na vida desta mulher. Toca, meu Deus, na vida deste homem. Confirma, meu Pai, mudanças e mais mudanças para a história de vida dos teus servos, meu Pai. Que estão na fé, meu Deus, necessitando de um milagre das suas mãos. Meu Deus, eu já posso contemplar neste momento o inimigo caindo por terra, meu Pai. O inimigo, Senhor, ó Deus de poder, arranca, meu Pai, do caminho desta pessoa. Esta inveja maligna, esta inveja satânica, meu Pai. Meu Deus, esse levante do inferno contra a vida desta pessoa. Este mal não pode mais prevalecer. Esta praga não pode mais prevalecer, meu Pai. Diante deste povo, eu já estou vendo as tuas mãos decretando o grande milagre. Ó, meu Deus, vai ser lindo demais. Meu Pai, o que os nossos olhos irão contemplar, meu Pai. Na vida deste povo, meu Deus, que está de joelhos dobrados, Senhor. Neste dia chamado hoje, já estão se preparando, meu Pai. Para dar o grito que a vitória chegou, move as tuas mãos divinas, move as tuas mãos poderosas, meu Pai. Move as tuas mãos soberanas, meu Pai, sobre a vida deste povo, que está na fé, Senhor. Necessitando de uma resposta do Senhor. O Senhor é o Deus que responde. O Senhor é o Deus que faz. O Senhor é o Deus que ordena milagres e mais milagres para a vida de milhares e milhares de vidas. Que estão necessitando de um milagre das suas mãos. Toca, meu Deus, na vida desta pessoa. Toca, meu Deus, na vida deste homem. Toca na vida, meu Pai, desta pessoa que está clamando juntamente comigo, meu Pai. Que está pedindo neste momento, Senhor. Meu Deus, ela não suporta mais, meu Pai, viver a vida que está vivendo. E está necessitando de um toque das suas mãos. Peleja, meu Deus, por este povo. Honra, meu Deus, a fé deste povo. Joga por terra, meu Pai, as artimanhas, meu Deus, do inimigo. E decreta esta grande bênção. Decreta este grande milagre, meu Pai. Milhares e milhares de vidas irão cantar o hino da vitória, meu Pai. Ainda hoje, Senhor. Ah, meu Deus, que coisa tremenda. Que eu já estou contemplando. A tuas mãos, Senhor, entrando. Jogando por terra, meu Pai. Os laços do inimigo. E confirmando a grande bênção. Confirma mesmo, Senhor. Para a vida desta pessoa. Para a vida deste homem, meu Pai. Para a vida desta mulher, meu Deus. Que está neste momento, Senhor. Pedindo a tua misericórdia. Pedindo, Senhor. Faz o milagre, meu Deus, agora. Faz o que o homem não fez, meu Pai. Faz o que a sociedade não fez, Senhor. Neste momento de oração. Oh, meu Deus, eu já estou vendo, meu Pai. Coisas grandes acontecendo. Por intermédio da oração. Meu Deus, a oração de um justo. Pode muito em seus efeitos. Tira, meu Deus, do caminho deste homem. Tira, meu Deus, do caminho desta mulher. Tudo que não presta, meu Pai. Tudo que vinha, meu Deus, contra a vida dela. Se levantando, meu Pai. Joga por terra neste momento. Peleja neste momento, meu Pai. Sobre a vida desta pessoa. Que está levantando, meu Pai. Seus documentos. Está levantando para o Senhor. Está neste momento, meu Pai. Crendo, meu Deus, que a resposta chegará. Crendo, meu Deus, que o milagre chegará. Crendo, Senhor, que vai haver mudança. Crendo, meu Deus, que vai acontecer. Algo notório, meu Pai. Ainda hoje, por intermédio da oração. Meu Deus, que coisa linda, Senhor. É contemplar a fé deste povo. É ver este povo, meu Pai. Necessitando de um milagre. Entendendo que quem opera milagre é o Senhor. Honra, meu Deus, agora. Neste momento, meu Pai. Nós estamos aqui, Senhor. Meu Deus, pedindo, Senhor. O grande milagre para a vida de cada um, Senhor. Que está necessitando. Meu Deus, esta criança, meu Pai. Que está doente. Esta criança, meu Deus, que está desenganada. Pelos médicos, meu Pai. Meu Deus, ela precisa do toque do Senhor. Ela necessita, meu Pai. De um laudo que virá dos céus e não virá do homem. Meu Deus, o homem, Senhor. Já disse que não tem o que fazer. Mas o Senhor já está dizendo que o milagre vai acontecer. Faz o milagre, meu Pai. Na vida de todos que estão. Neste momento, meu Pai. Em uma grande batalha espiritual. Ó Deus, estende agora. Estende as tuas mãos, meu Pai. Estende as tuas mãos poderosas, Senhor. Estende as tuas mãos divinas. Na vida de cada um, Senhor. Que está de joelhos dobrado. Neste momento, meu Pai. Pedindo, Senhor, um milagre. Ordena este milagre, Senhor. Repreende, meu Deus, tudo aquilo que vinha. Se levantando contra a vida desta pessoa. Tira do caminho dela. Tira do caminho dele, meu Pai. Neste momento, meu Deus, o Senhor é Deus. Para transformar as lágrimas do que chora. Em um cântico de vitória. Transforma, meu Deus, esta vida. Transforma, meu Pai, a vida deste homem. A vida desta mulher, meu Pai. Que não suporta mais, meu Deus. Viver do jeito que está vivendo. Meu Deus, o Senhor é o Deus que honra. O Senhor é o Deus que faz. O Senhor é o Deus que livra. O Senhor é o Deus que peleja. Peleja mesmo, Senhor, por esta vida. Peleja mesmo, Senhor, pela vida deste povo, meu Pai. Que está neste momento clamando. Meu Deus, é a tua palavra que nos diz. Que tudo que pedires ao Senhor, crendo, o Senhor nos concederia. Venha conceder para a vida, meu Pai. Desta família que está neste momento. Clamando juntamente comigo, meu Pai. Transforma, meu Deus, as lágrimas desta família por completo. Transforma, meu Deus, a vida desta pessoa. As lágrimas que ela tem derramado, meu Pai. Eu já estou vendo o Senhor colhendo. Faz um milagre, meu Pai. Trabalha, meu Deus, agora. Neste dia de hoje, meu Pai. Dando paz para este homem. Dando paz para esta mulher. Dando alegria, meu Pai. Para este povo, meu Deus, que está na fé. Que está na fé. Clamando juntamente comigo, meu Pai. Porque ela já entendeu, Senhor. Que grandes coisas o Senhor fará. Faz mesmo, meu Pai. Em prol de cada vida. Em prol de cada pessoa. Em prol, meu Deus, deste homem que clama. Em prol desta mulher que te clama. Em prol deste jovem que te clama. São pessoas, meu Pai, entrando na Tua presença neste dia. E suplicando ao Senhor. Tu és o Deus que faz. Tu és o Deus que honra. Tu és o Deus que dá livramento. Tu és o Deus que quando coloca as Tuas mãos. Homem nenhum pode impedir. Age de uma forma especial. Transforma, meu Deus, agora, Senhor. Este cativeiro por completo, meu Pai. Meu Deus, que coisa linda. É ver, meu Pai, este povo. Este povo, meu Pai. Necessitando de um milagre das Suas mãos. E o Senhor com as mãos estendidas para decretar. Decreta, meu Deus, a Tua cura. Decreta o Teu grande livramento, Senhor. E estende as Tuas mãos agora. É o que eu te peço neste momento. E já te agradeço. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém. E amém, Senhor Jesus. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Aí está a oração que move as mãos de Deus, queridos irmãos. Seja tocado. Seja abençoado. Pelas mãos do Todo-Poderoso. Jesus, Ele vai fazer o que o homem não fez. Nós estamos em campanhas de oração. Nós estamos na fé. Nós estamos, meu querido irmão, aqui pronto para interceder em prol da sua vida e em prol da sua querida e amada família. Nenhum mal te sucederá e nem praga alguma chegará à tua tenda. Promessa de Deus. Olha, meu querido irmão, neste Salmos 91, esta campanha, eu tenho visto muitas bênçãos de Deus alcançando muitas vidas. Vidas que estão praticamente desesperadas, mas entendeu que ao entrar na campanha já estão recebendo o milagre das mãos de Deus. Ao entrar na campanha, já estão sendo tocado pelas mãos do nosso Deus. Eu, se eu fosse você, não perderia por nada esta campanha. Todos os dias nós estamos aqui, no horário das 22 horas, clamando a Deus com vocês. Pedindo para que Deus tenha misericórdia. Pedindo para que Deus venha mover as mãos em seu favor. Pedindo para que Deus venha transformar a situação de vida que você está vivendo. E você já sabe, já sabe, que nem o mal te sucederá e nem praga alguma chegará à tua tenda. Porque o Senhor já deu ordem ao teu respeito. Não temes, não temas as pestes, não temas os levantes do inimigo. Eu vi a mão de Deus prosperando a sua vida. Eu vi a mão de Deus agindo por você. Eu vi a mão de Deus honrando a sua fé. Eu vi a mão de Deus trazendo uma grande bênção para você. Compartilhe agora mesmo, eu te faço a pergunta. Posso te adotar como meu filho na fé? Posso te adotar como a minha filha na fé? Posso mesmo? Então me envia agora mesmo o seu nome lá no Instagram. Pastor Rivair.Silva Envie o seu pedido de oração. Que eu estou orando diariamente em prol da sua vida e em prol da sua querida e amada família. Já se prepare, se prepare porque vai acontecer algo dos céus. Deus já está preparando algo muito grande para entregar na palma das suas mãos. Pode se preparar. Vai ter mudança. Você vai ver, os seus olhos vão contemplar as mudanças acontecendo através dessas orações. A oração que move as mãos de Deus, Deus já começou a pelejar por você. Deus já começou a agir por você. Deus já começou a realizar milagres através desta oração. A oração que move as mãos de Deus. Aonde está chegando esta oração, está chegando o milagre das mãos de Jesus. Vidas e mais vidas estão sendo agraciadas. Vidas e mais vidas estão sendo abençoadas por Jesus através da oração. Agora chegou a sua vez. Pediu para Deus. Pode se preparar. Porque a mão de Deus já ordenou um grande milagre para te abençoar. Eu sou o Sermão em Cristo. Pastor Rivair.Silva. Deixa o seu joinha e compartilhe com mais alguém esta oração. Para Deus trazer vitória para a sua vida.